A série foi exibida originalmente pela rede de televisão ABC e, mais tarde, pela rede CBS e durante sua transmissão, a feiticeira foi indicada a várias premiações, incluindo o Emmy A Série. Foi inspirada em um filme de 1964 chamado Bel Itchede, estrelado por Jamie Stewart e Kim Novak Elizabeth e Monte Gomery recebeu inúmeras indicações ao Emmy por seu papel como Samantha Steppens a feiticeira. Foi a primeira série a mostrar uma mulher casada.